De volta às origens, hoje é dia de Q&A. Confesso que já tinha saudades de fazer aqui um vídeo de perguntas e respostas no canal. Acho que é sempre uma oportunidade ótima para falar um bocadinho mais com vocês, de uma forma casual e também responder às vossas curiosidades. Portanto, muito obrigada a todas as pessoas que deixaram questões através do meu perfil no Instagram. Se vocês ainda não me seguem, já sabem, passem por lá, sigam para acompanhar também um bocadinho melhor o meu dia-a-dia e assim também terem a possibilidade de fazer parte destas perguntas e respostas. Por isso, sem mais demoras, vamos lá começar. A Sara Mendes pergunta, como te sentes desde que deixaste de tomar a pílula? E atenção, eu acho que é muito importante deixar assim um primo disclaimer nesta questão. Consultem sempre um médico antes de tomarem uma decisão. No entanto, eu vou falar com base na minha experiência pessoal e como é que eu me sinto e o porquê também de ter deixado. E um dos grandes fatores foi mesmo a questão dos efeitos secundários. Eu sempre tive muitos efeitos secundários desde que comecei a tomar a pílula aos meus 15 anos. Acabava mesmo por passar mal. Inclusive, eu comecei com uma pílula via oral em que cheguei a experimentar duas, três marcas diferentes para ver se os efeitos passavam. No entanto, eu tinha muitos vómitos, tinha também falta de apetite na altura e para além disso, era uma coisa que me irritava muito o meu estômago. Então, acabei por deixar de tomar a pílula via oral exatamente porque tinha esses sintomas e com o aconselhamento da minha ginecologista acabei por ir para o anel vaginal que mudei super bem. No entanto, comecei a ter também outro tipo de efeitos secundários mais a longo prazo. Nomeadamente, mudanças de humor também senti muita diferença a nível da minha retenção de líquidos e na forma até como eu me sinto em geral, apetite sexual é a mesma coisa. Portanto, eu senti muitas mudanças desde que parei de tomar a pílula e efetivamente, são efeitos secundários que podem surgir. A nível do meu bem-estar físico e psicológico senti-me muito melhor desde que tomei esta decisão mas é claro, mais uma vez, reviro e acho que é muito importante aconselhem-se com um especialista antes de tomarem qualquer decisão. A Mariana underscore folgado pergunta Como ter motivação para ir ao ginásio tão cedo? Olha, Mariana, nem sempre é possível essa motivação aparecer. Na verdade, hoje foi um desses dias. Eu tenho ali um limite porque eu entro no escritório às nove e meia portanto, eu tento sempre ir mesmo ali quando o ginásio abre que é às sete da manhã e se eu me atraso vou atrasar toda a minha rotina matinal que eu adoro ter gosto de chegar a casa tomar um ducho tomar um pequeno almoço com calma e também dar um jeito na minha casa antes de ir para o escritório portanto, eu para ter algumas coisas não posso falhar em outras portanto, esse é o meu objetivo sinto-me sempre muito melhor e acaba sempre por ser essa a minha motivação é que quando vou ao ginásio de manhã o meu dia é muito mais produtivo sinto-me muito mais bem disposta muito mais pronta para o dia então, acaba por ser uma coisa que nem todos os dias apetece conto até três, assim, muito rápido levanto-me da cama que foi o caso mas é, pura e simplesmente força de vontade eu acho que é a melhor maneira de definir de onde vem a motivação é mesmo vocês sentirem-se bem após o treino e para além disso contribuírem também para a vossa saúde e para o vosso bem-estar diário a Beatriz pergunta onde sentes que vais estar daqui a 10 anos? a nível profissional e pessoal a nível pessoal uma das coisas que eu gostava assim, de rescarga minha lista daqui a 10 anos era ser mãe gostava de passar por essa experiência ainda não me sinto preparada para nem acho que seja o momento certo portanto, se eu pudesse escolher e se eu puder ter essa felicidade como é óbvio gostava que fosse daqui a uns anos e que durante este espectro dos 10 anos eu conseguisse chegar lá no entanto a nível profissional este mãe é muito dinâmico a parte da criação de conteúdos acho que gostava de continuar a permanecer no espaço digital e a criar coisas para vocês no entanto sinto que também gostaria de explorar outras formas de negócio outras áreas inclusive já falei algumas vezes abertamente sobre isso o meu objetivo seria que o digital a longo prazo fosse mais uma forma de partilha com vocês e não tanto o meu full time job como é neste momento acho que progressivamente as coisas vão começar a ser assim e espero que sim porque vai ser um ótimo indicativo significa evolução significa que estou a tentar também crescer o meu negócio do Bayer ter outras marcas ou outros projetos portanto acho que é uma ótima perspetiva para estes futuros 10 anos a Diana diz Zanzibar o melhor e o pior o melhor eu diria que foi toda a experiência em geral e acho que isso também foi muito derivado ao facto do hotel onde nós ficámos que era espetacular pelos olhos de Zanzibar nós tivemos mesmo uma lua de mel de sonho diria e sou muito grata por ela é realmente um momento que eu guardo com muito carinho no meu coração e acho que faz todo o sentido para a minha lua de mel o downside de Zanzibar é que vocês têm muitos contrastes sociais vocês saem do hotel e têm uma realidade completamente oposta e diferente as pessoas são extremamente simpáticas muito queridas mas o contexto social é realmente muito grande e às vezes dá um apertinho no coração ver certas situações e certos cenários a Beatriz pergunta métodos de organização que utilizas? honestamente o que eu mais gosto é agenda tanto física como digital e para mim ajuda-me imenso escrever as coisas que vou fazer e de manhã por exemplo uma das tarefas que eu me proponho logo se for ao ginásio é enquanto estou na passadeira a aquecer vou no meu bloco de notas escrevendo algumas das coisas que tenho para fazer no dia e isso ajuda-me a chegar ao escritório e escrever logo também uma to-do list porque eu sou uma pessoa muito visual então preciso de honestamente me lembrar do que é que escrevi de constantemente estar com esses reminders na minha cabeça e na minha mão para poder visualizar melhor o meu dia portanto sem dúvida que isso me ajuda muito a ser mais organizada e outro método que aprendi aqui com a Mary no escritório foi ter alarmes ou seja se nós queremos nos lembrar de alguma coisa meter um alarme no telefone isso realmente ajuda bastante a não ficar nada esquecido posts alguma tarefa específica que vocês precisem como por exemplo ler aos correios uma reunião importante acho que é muito muito fixe este método dos alarmes Ana Rita pergunta sempre soubeste que o casamento estava nos planos eu sempre tive muito o sonho de casar mais do que até ser mãe porque normalmente são duas coisas que se interligam e as pessoas às vezes têm a tendência a fazer esta questão se preferias uma coisa ou outra eu sempre preferi muito mais passar pela parte da comunhão porque me identifico e acho que é um momento muito especial no entanto eu acho que isso deriva muito por parte do casal eu sempre demonstrei muito isso ao meu parceiro e o meu parceiro sempre foi muito ok com isso e acima de tudo acho que é importante alinear logo essas expectativas porque é uma coisa que pode interferir com expectativas a longo prazo e portanto para mim fez todo o sentido logo desde o início expressar esse sentimento tal como por exemplo ter filhos eu acho que isso pode ser muito impactante numa relação e acho que deve ser delineado desde o início se é uma coisa que efetivamente vocês querem passar por essas experiências juntos ou não porque influencia também a vida de outra pessoa portanto eu sempre demonstrei muito isso ao meu parceiro e sempre tivemos muito alinhados a Beatriz pergunta o que achas que muda na vida de casada dicas para quem vai casar daqui a dois meses bem Beatriz desde já boa sorte muitos parabéns espero que corra tudo muito bem vai acima de tudo tranquila vai correr tudo maravilhosamente bem acredita os pequenos detalhes aquelas coisas que tu estás a estressar tu e o teu parceiro ou a tua parceira de certeza que vai correr tudo muito muito bem e são coisas que vão tornar o vosso casamento único porque na verdade no final o que importa é o ambiente do casamento acreditem há muitas coisas que eu honestamente estava tão preocupada e depois foram assim coisas enfim mas que eu honestamente nem me lembro nem foram relevantes para o dia portanto tenta desvincular-te um bocadinho desse stress e dessa preocupação falando da mudança do status para casado honestamente no meu caso não mudou praticamente nada porque nós já vivíamos juntos já tínhamos casa juntos portanto não houve assim nenhuma mudança em particular que eu possa salientar no entanto eu acho que quando vocês casam é um momento tão bonito e que vocês partilham a dois que o laço ainda fica mais forte a união fica ainda mais forte entre o casal e para nós foi um bocadinho a switch foi ficarmos ainda mais ligados um ao outro e termos um bonde ainda maior do que já tínhamos a Yara pergunta para quando umas receitinhas eu não sei se vocês sabem mas eu partilhei no meu Instagram que em 2023 um dos meus goals é cozinhar mais caprichar mais na cozinha é uma lacuna minha eu nunca fui grande cozinheira nunca tive muito jeito mas é realmente uma coisa que eu quero ganhar a gosto neste 2023 investi mais quero mesmo fazer receitas de uma ponta à outra adoro receber pessoas em casa adoro receber amigos e família portanto quero mesmo apresentar os meus dotes culinários e não ter medo de explorar mais este meu lado portanto sem dúvida que vamos ter mais receitas em 2023 e eu ando inclusive a partilhar algumas receitas diárias pelo meu Instagram passem por lá porque eu ando sempre nos stories a platicar alguma coisa a Eduarda pergunta parece que nasceste para a tua profissão como se descobre o nosso caminho? Eduarda eu sinceramente acho que há pessoas que realmente têm esta skill têm este dom da comunicação de chegarem aqui e fazerem isto com alguma facilidade no entanto não considero que seja o meu caso apesar de poder parecer como tu dizes eu já estou há 11 anos no digital e isto foi um caminho muito longo para mim eu sou uma pessoa que sou naturalmente introvertida que sou tímida que não sou a primeira pessoa a ter uma abordagem para comunicar de uma pessoa nova de ir conversar etc claro que o meu trabalho é sempre diferente e existe esse cuidado extra mas pessoalmente eu não sou uma pessoa que me considera uma social butterfly eu sinto que desenvolvi esta skill com base naquilo que eu realmente queria fazer que era fazer criação de conteúdos e que precisava desta ferramenta para melhorar o meu trabalho e portanto fui investindo aos poucos e poucos e acredito eu já passei por tantas fases e sinto que continuo a passar por elas e que acho que é muito saudável acho que nós nunca no fundo nos devemos reger apenas por uma coisa que nos defina acho que há tanta coisa que nos pode definir acho que nós temos tantos talentos tantas coisas boas que podemos apreciar ao longo da nossa vida o meu curso acabou por ficar em plena sintonia com aquilo que faço hoje em dia no entanto há muitas pessoas que retiram cursos universitários e que depois acabam por fazer coisas completamente opostas ao seu curso portanto não tem que ser uma coisa linear nem tudo tem que ser regido por objetivos ao ponto de nós irmos fazer uma coisa que nós nascemos para eu acho que nós nos propomos aos desafios e aprendemos a fazer com que essas coisas se concretizem na nossa vida e acho que isso é muito importante é não teres essa pressão de ter que definir agora neste momento exato o que é que vais fazer nos próximos 50 anos da tua vida de maneira nenhuma acha que deves ter isso em consideração que é um caminho e que vais aprender muito que também vais ter que te dobrar muito para chegares a muitos fins mas que é realmente um processo e que nada está decidido a Mónica pergunta top 3 perfumes o primeiro de todos é o da Lancome o Idol que foi o perfume que eu utilizei no meu casamento e até hoje adoro é uma das minhas fragrâncias favoritas em segundo lugar tem um perfume que eu uso muito que é o My Way da Giorgio Armani e no terceiro o Novo da Praga que também é muito bom eu o experimentei e adorei a Andrea pergunta arrependeste-te do platinado? de maneira nenhuma eu adorei a minha fase platinada no entanto já estava na hora de saltar este capítulo porque efetivamente é muito doloroso toda a manutenção do platinado eu acho que é muito giro na teoria mas na prática não é de todo concebível pelo menos para o comum mortal que não lida bem entre raídos que era o meu caso eu gostava do meu cabelo platinado todo aplatinadinho todo bonitinho a toda hora e lá está não deixa de ser uma desploração global que interfere imenso com a fragilidade do vosso cabelo e com a saúde do vosso cabelo portanto eu não queria privar-me de continuar a ter um cabelo saudável e bonito e realmente a manutenção foi um torno gigante para mim mas adorei a minha fase platinada se vocês me perguntassem não tinhas que passar por essa manutenção voltavas a ter com certeza e lá está aqui sabe daqui a uns anos eu não me vou lembrar desta parte e vou voltar a fazer a loucura mas por agora já chega estou muito bem assim e honestamente estou numa fase em que estou muito feliz de voltar a um tom mais semelhante ao meu ele está um pouquinho mais escuro diria do que o meu tom natural neste momento mas estou a gostar bastante desta minha era morena iluminada a Sofia pergunta ainda usas o copo menstrual qual o teu feedback após o tempo de uso Sofia eu gosto muito de utilizar o copo menstrual e é um dos métodos que eu utilizo quando estou com a menstruação no entanto uma coisa que eu descobri há pouco tempo e também adoro são as fecas menstruais eu adoro porque é muito prático vocês estão todo o dia tranquilas com as vossas coquinhas menstruais e são espetaculares são realmente ótimas principalmente para dias com mais fluxo eu gosto muito muito de utilizar e acaba por ser muito higiênico e muito fácil sempre achei que era uma coisa que talvez não fosse muito higiênica mas eu sinceramente sinto-me muito confortável também a Andrea pergunta há vídeos que não tinhas e agora tens um deles é sem dúvida ir ao ginásio de manhã bem cedinho como tenho ido foi um hábito que eu ganhei em 2022 e adoro outro hábito que eu não tinha e comecei a ter é beber mais do que um café por dia desde o ano passado que eu comecei porque eu adoro o sabor do café e tornou-se um vício confesso mas é um hábito que honestamente acho que está controlado bebo dois três cafés por dia diria mas é algo que eu adoro e sabe muito super bem e outro hábito que também acabei por ganhar por me levantar cedo e ir treinar é também deitar-me mais cedo portanto eu normalmente dez, dez e meia estou a dormir portanto sim são assim três hábitos diria que ganhei nestes últimos meses ou no último ano a Felipa pergunta alguma viagem este ano espero que sim mais do que uma no ano passado limitei-me um bocadinho mais também por conta do trabalho e do casamento e da lumeo portanto tentei aqui gerir melhor o tempo que ia estar fora porque precisava também de estar presente aqui em Portugal e tratar das coisas no entanto este ano pretendo viajar muito mais e gostava até de fazer uma viagem um pouquinho mais longa com o Tomás portanto se tudo correr bem vai acontecer e este foi o nosso vídeo de hoje pessoal espero que muitos de vocês tenham gostado deste vídeo de perguntas e respostas aqui no canal confesso que já tinham saudades como disse e se vocês foram fiéis e ficaram até este último minuto deixem aí nos comentários abaixo com um coraçãozinho que eu assim já sei quem vocês são e muito muito obrigada mais uma vez por assistirem por estarem desse lado um grande grande beijinho tenham um dia super iluminado e vemo-nos no próximo vídeo tchau tchau tchau